Eu quero saber das novidades do futebol, quentíssimas, que eu sei que você está aí com elas na manga, né? Quais são? Pois é, a gente acaba de ficar sabendo, notícias que vêm direto da Itália, que o Gabigol foi liberado pela Inter de Milão para fechar com o Flamengo, ou seja, a Inter de Milão aceitou a proposta do Flamengo de empréstimo. O Gabigol tinha negociação também com o West Ham da Inglaterra, o West Ham pagaria a Inter de Milão um valor pelo empréstimo do Gabigol e o Flamengo, a proposta dele era de pagar o salário do Gabigol 100%, então a Inter de Milão aceita essa proposta do Flamengo. O Flamengo não vai ter que pagar nada para a Inter para ter o Gabigol, nenhuma compensação, mas vai ter que pagar o salário integral, que é muito dinheiro, muito mais do que um milhão de reais. Vamos ver como é que esse assunto vai se desenvolver, mas parece que essa janela Gabigol, Flamengo, Inter de Milão, pelo menos essa novela no Flamengo parece que vai ter um capítulo final, agora a novela Arrascaeta está complicada. É, está mesmo. Agora, André, a imprensa italiana, como a Amanda disse, ele cravou então, né? E o Gabigol, o atilheiro do Brasileirão, com 18 gols, é uma ótima para o Flamengo. É, você está partindo de lá, então a notícia, ela ganha corpo e ela faz sentido, principalmente pelos detalhes que a Amanda trouxe. Eu acredito que o salário não é problema para o Flamengo, porque o Flamengo está oferecendo mais de um milhão para o Arrascaeta por mês. É. Então, pode pagar mais de um milhão por mês para o Gabigol. Se vale ou não, é o Gabigol que vai contar essa história vestindo a camisa do Flamengo, né?